Ninguém quer explorar a riqueza de Guiné-Bissau. A riqueza de Guiné-Bissau é filho de Guiné. Se alguém é ser milionário, para ser milionário guineense. Mas é para negociar petróleo de Guiné-Bissau para tomar entrega de outro a alguém. Então, eles na televisão, o que é na discursão, está ficando de um ser parente lá. Comunidade lá, lá de Portugal, lá. Boa noite, Moia Nova. Esses não encontram aqueles em limpo poço. Eles estão contra o desenvolvimento. Viva! 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 Se golpe catemba, nova capital de Guiné-Bissau começando a construir na buba. Lá. Bissau não é uma cidade comercial, tipo Nova York. O que a gente não faz política, é ter que fazer política com seriedade, com transparência, com honestidade. Esses, que é na pápia. E ganha adversários políticos. O resto do que está ali, são aprendizes de política. Porque nenhum deles não pode entrar no debate de ciência e política. Por fim, com política e com junto.